Bom dia a todos, meu nome é Ivo Canal, eu sou médico veterinário, eu trabalho com medicina chinesa, humana e animais e eu também tenho formação em psicanálise, filosofia e gastronomia. A ideia deste vídeo de hoje é a gente falar um pouquinho sobre o cone chinês, também chamado de cone hindu ou vela de roupi. Vela de roupi é o nome que se dá em função de uma tribo de índios que existem no Arizona, nos Estados Unidos. Os cones são, na verdade, podem ser feitos de celulose, como este aqui, papel, ou algodão. Os de celulose, você pode pegar um papel e enrolar um caninho, pode até colocar uma fita durex na pontinha, porque essa pontinha não vai queimar, introduz no ouvido do animal e queima essa ponta. Quando chegar mais ou menos na metade do cone, a queima, a gente tira e apaga num copo de água. Os de papel também podem ser embebidos em cera, o que melhora um pouco a sua qualidade. Os de algodão podem ser feitos como esse, que é feito de faixa, faixa crepe. Tem que prestar atenção que a faixa não tem elastano, que é um plástico. Normalmente essas faixas vêm com 5% de elastano. Aí eu não recomendo. Tem que ser faixa 100% algodão. Eles têm tamanhos variados, depende de quem for fazer, e esses de algodão vão exigir que você tenha um fuso, um molde. Pode ser de madeira, como esse, ou pode ser de alumínio. A ideia é o que? Você pegar a faixa, você enrola a faixa no fuso, até a altura que você quer, corta aqui, e aí você pega cera líquida e pinta com um pincel, e aí você vai ter essa formação assim. Deixa secar um pouquinho e pode tirar. A gente pode usar algumas ervas medicinais, alguns elementos, para auxiliar o tratamento. O primeiro deles é o própolis. Um cone sem própolis, com a cera sem própolis, ela fica um cone bem clarinho, e um cone com própolis, fica um cone mais escuro. A gente também pode usar algumas ervas medicinais. Como que a gente faz? Quando derrete a cera, você pulveriza essas ervas num mixer, num liquidificador, alguma coisa assim, e aí você pode usar. As ervas que eu mais uso são o alecrim, o louro, a folha de louro, e o cravo, o cravo é pequenininho, não sei se dá para ver, mas é o cravo da Índia que a gente usa em doce. Os três pulverizados. O alecrim é associado ao elemento madeira, alivia a superfície, elimina vento frio, tonifica yang e aquece o baço pâncreas, corrige as deficiências de vazio do sangue, entre algumas outras ações. O cravo da Índia, é o pequenininho, a florzinha, ele aquece o interior, espele o frio, elimina o frio do aquecedor médio, equilibra a deficiência do yang e do rim, elimina frio do estômago, é uma erva quente e estimula, estimulante, que deve ser usada em fórmulas que visam tonificar o organismo. O louro pertence ao elemento metal, tem um sabor picante, de natureza morna, regula e reforça o ti, remove estagnações do sangue e reduz o frio. Sobre o louro, tem uma coisa muito interessante, isso eu aprendi há muito tempo atrás, usar o louro como incenso, você pega uma folhinha do louro e queima a pontinha dela, ela solta aquela fumacinha e essa fumacinha tem ações de purificar o ambiente, tirar as energias pesadas e trazer uma energia mais leve, mais sutil. Muito bem. Para que servem os cones chineses? Afinal de contas, nós estamos falando dele, mas para que serve? Como que a gente vai usar? O cone chinês, ele tem a ação de reduzir a umidade tóxica. A gente trabalha com frio e as estagnações, as dores e o calor. Vamos dar uma olhada aqui na minha cola. A umidade tóxica é relacionada à baixa energia do yang do baço e o tratamento básico da umidade deve ser pela ativação do elemento terra. Pontos como o baço pâncreas 3, 9, 15, estômago 36 e G10 são bastante utilizados. E existe um triângulo da umidade que eu gosto muito, que é a gente agulhar os dois pontos do baço pâncreas 9 associado ao vaso concepção número 9. O frio é um perverso de natureza yin, que tem tendência de lesionar o yang. O frio pertence ao elemento água mais presente no inverno. O frio congela, causa estagnação. O frio ganha superfície e tranca o coulis, aumentando o volume urinário, produzindo uma urina clara e de elevado volume, que são características da deficiência do yang do rim. Então, eu pergunto, o frio ataca o yang do rim? Tudo indica que sim, né? A gente tem que olhar bem os sintomas para conseguir entender as lesões. O calor-fogo, pode parecer estranho a gente usar o calor do cone, porque é um tipo de moxa, para um elemento de calor. Acontece o seguinte, a gente tem que entender que o frio chega ao máximo quando o dia começa a esquentar, ou o dia começa a esquentar quando o frio chega ao máximo. A mesma coisa, o dia começa a clarear quando a escuridão chega ao máximo. Então, quando a gente tem um processo yang muito forte, e a gente aplica yang em cima, a gente está fazendo a conversão do yang em yin. E aí a gente consegue reduzir esse calor. A estagnação que foi dita não é um perverso propriamente dito. Ela é uma consequência, principalmente do frio. O calor movimenta. Então, a gente tem o frio, o calor retira o frio e permite que essa energia se movimente. Uma discussão importante é saber se toda dor está ligada a uma estagnação. E aí a gente tem que falar dos vazios energéticos que causam a dor, como a fome ou a saudade. Não adianta muito a gente usar um produto como o cone chinês para a fome. Porque se o vazio aí, ele é devido à falta de alimentação, eliminar o vazio seria mais interessante. Mas para a saudade, o cone chinês atua muito bem. Mas vamos falar um pouquinho disso. A cabeça da gente, o cone chinês, o maior uso, o uso mais comum, é no ouvido. E se a gente prestar atenção, o ouvido divide a cabeça da gente em três setores. Que são a parte dos cinco sentidos, a parte do pensamento, do mar do coração, e a parte da sustentação ou do estresse. Em relação aos cinco sentidos, nós temos a otorrinolaringologia, a parte de nariz, seios nasais, infecções de ouvido, oftalmologia, oftalmias, O olho vermelho que expressa o calor do fígado, quando a gente queima um cone chinês, a gente consegue eliminar um pouco desse calor. E é bastante útil. Em neurologia, na parte do mar do coração, o cérebro, a gente usa o cone chinês para processos de excesso de pensamento, principalmente. Principalmente recidivante, pensamento cíclico. Aqueles pensamentos que são característicos da baixa do baço pâncreas. O pensamento cíclico. A saudade, por exemplo, o cone chinês é bastante empregado para o mal da saudade. Por quê? Porque ele tira a estagnação, ele tira o pensamento daquele movimento cíclico. E aí é bastante útil. E a parte inferior da nossa cabeça se refere aos processos de estresse e ortopedia. As dores de pescoço, as cervicalgias, são bastante úteis. Além desses usos do ouvido, eu aprendi com o mestre chinês, Wu Changcheng, há dois usos diferentes, que eu não encontrei referência em Google ou nada disso, nem em livros. Mas eu aprendi e eu uso. O primeiro é no trato gastrointérico, que é você pegar o cone chinês e queimar em cima da cicatriz umbilical. ele vai eliminar e tirar o frio do trato gastrointestinal, intestino delgado, intestino grosso, aquela região abdominal. Então, principalmente nos casos de diarreia por umidade, o cone chinês pode ser bem empregado. E em ginecologia, aí o uso seria no rei mai 2, 3 e 4, que são aqueles pontos que tem na região perineal e são muito utilizados principalmente para cólica, cólica menstrual. Bom, o uso prático em animais, eu já fiz um vídeo antes, eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo. E nós estamos preparando um curso, será um curso prático e teórico, sobre como fazer o cone chinês e como utilizar o cone chinês. Em breve nós vamos, nós estamos organizando o curso, quem se interessar, por favor, entram em contato conosco. Eu gostaria de deixar o meu contato, o meu celular e o WhatsApp é 1599-773-1737 e o meu Facebook é canal, meu sobrenome, canal.mv canal.mv MV é de médico veterinário. Então, eu fico ao dispor de todos e se eu puder ser útil de alguma forma, sinta-se à vontade em entrar em contato conosco. Um bom dia a todos, paz e luz.